Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina Doce Bahia Vejo um dominó na esquina e um banguelo sorrindo de alegria Doce Bahia Estamos chegando agora em Coroa Vermelha, que está localizado a 16 quilômetros de Porto Seguro. Essa região trata-se de um importante marco histórico do Brasil, pois trata-se da Costa do Descobrimento. Foi nesse local que em 1500, após avistar terras desconhecidas, Pedro Álvares Cabral e sua tripulação realizaram a primeira missa no Brasil. Doce Bahia No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha No alto da ladeira Aperitivo e piscina Enquanto na undina Tem jacara e capelinha Sinto do apaete O cheiro do acarajé Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aventura de hoje, trouxemos vocês aqui em Coroa Vermelha, entre Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Aqui que é um dos locais mais visitados para quem vem viajar dessa região da Costa do Descobrimento, principalmente para quem vem para Porto Seguro. Então Coroa Vermelha tem que estar no roteiro de viagem de vocês. A gente já está aqui, olha, a gente vai mostrar para vocês já o caminho de Moisés, que é quando se forma em maré baixa, então ele fica um negócio incrível. A gente veio há uns quatro dias atrás, estava todo tomado pelo mar porque estava em maré alta, a gente vai colocar aqui o site para vocês, né, mostrando quando que está em maré alta, quando está em maré baixa, para vocês se programarem para a viagem de vocês. Mas gente, é incrível quando está em maré baixa, né lindo? Nossa, é demais. Nossa, fica muito, muito, muito bonito. Que pena que a gente ainda não tem um drone para mostrar, mas a gente vai colocar aqui uma foto de cima de como que fica. Bora lá conhecer? Bora. Galera, olha a cor desse mar. Sejam bem-vindos à Praia de Coroa Vermelha. A gente vai passando aqui por essa parte que a maré abaixou, a gente vai vendo muita coisa do mar, né? Então, por exemplo, aqui essas algas, né? Então faz parte da questão do mar mesmo, né? E olha só, a água, ela é cristalina, sério. É incrível a cor da água, principalmente porque o sol hoje está generoso. Pessoal, e olha só que presente de dia que a gente teve hoje e todo mundo que está aqui. Que incrível, o céu azulzinho, aquele calor gostoso para estar na praia. E aqui estamos no caminho, ó. É mar de um lado, mar do outro. Olha só, galera, essa parte aqui já parece uma piscininha, muito tranquila. Para quem assistiu o nosso último vídeo, o prédio de lençóis, ali para aquele lado, tá? Aqui tem muito quiosque, olha só essa natureza também. Vários coqueiros. Beleza desse local aqui é incrível. Gente, que doideira, assim. A gente veio há uns quatro dias aqui e estava todo tomado pelo mar por conta dessa tábua, né? É tábua? Tábua de marés. Essa tábua de marés. A maré é baixa, a maré é alta. Incrível, né? Então, quando vocês vierem, não esqueçam de marcar a viagem para quando a maré estiver baixa. É, a maré é alta, vocês vão gostar de todo jeito, não tem como. Bahia é maravilhosa de todo jeito, Porto Seguro é maravilhoso de todo jeito, Coroa Vermelha é de todo jeito. Mas, dá um diferencial, gente. É lindo demais, né? Muito lindo. Olha, gente, que coisa mais linda. A gente andou mais um pouquinho. Aqui, olha a água transparente. A gente viu uns peixinhos. Muito lindo. E aí Se inscreva no canal. Gente, olha aqui, um pouquinho mais para frente, entrando um pouquinho no mar, olha com o que a gente se depara. Uma comunidade aqui embaixo do mar. Ouriços, peixinhos. Eu vi até caranguejinhos, olha que incrível, tem muito ouriço ali, olha ali. É muito lindo, sério. Gente, tá, o que essas pessoas estão olhando ali? Vamos lá ver também. Olha que lindo. Olha, não sei se dá para vocês verem. Olha aqui o ouriço. Que lindo. Eu não quero nada, não sei se derrubar. Você vem comigo, manche. Então, vamos só fazer meu amor. Olha gente, a gente se empolgou tanto, que olha o caminho, como que já tá, quase que indo embora. Quase que a gente fica ilhado. Olha só gente, já quase que não tem caminho. Meu amor, adora essas coisas no pé. Fala aí. Fala aí. Galera, uma coisa que não falta aqui é estrutura pra você poder passar o dia inteiro, né? Então olha só, vários quiosques, até a outra ponta lá, você vai poder escolher à vontade. Local pra almoçar, local pra tomar uma caipirinha, tomar um suco também, ficar tranquilo. Galera, segundo dia aqui em Coroa Vermelha e agora a gente vai fazer um passeio incrível, que é o que dizem por aqui, né? A gente ainda não descobriu, mas é o passeio das piscinas naturais de Coroa Vermelha. Então, daqui a pouquinho a gente já tá saindo aqui, vai pegar a embarcação, dez minutinhos, pra gente chegar lá nessa parte das piscinas naturais e mostrar tudo pra vocês. O passeio vai durar em torno de uma hora e a gente vai conhecer junto com vocês. Um detalhe, gente, a gente veio cedinho pra esse passeio, agora são oito da manhã. E aí a praia que vocês viram ontem, toda cheia, lotada, agora tá uma praia particular, né, lindo? A gente vai mostrar aí pra vocês, maravilhosa, linda de todo jeito. Aqui, né, foi dado o nome da cidade de Coroa Vermelha justamente por causa dos corais. Quando a maré é baixa, o sol, ele acaba batendo, ó, em cima daquela parte que é a bancada de coral, que fica exposto ao sol. E ela dá um tom meio que avermelhado, né, e alguma filmagem, filmada de cima aqui, é, ela, esse coral, ele tem formato realmente de uma coroa. Por isso veio o nome da cidade, de Coroa Vermelha. A maré é baixa, forma um piscinão e os corais ao redor. E, com certeza, é o nosso praia mais tranquilo que tem aqui, né. Tem a parte também, ó, que é o caminho de Moisés. Agora a maré está baixando, o caminho, ele tá se abrindo no meio do mar, ó. Com a extensão de quase um quilômetro. A pessoa pode andar praticamente sem molhar o pé, até chegar no coral, né, tem acesso direto. E aí, aqui, ele faz a divisa de duas praias. Onde a gente tá navegando agora, é a praia de Coroa Vermelha. Do outro lado, já se encontra a Santa Cruz de Cabralha. Então, realmente, vai dividir duas praias aqui. Se você pegar o celular de vocês, atravessar por outro lado e colocar no Google, já vai ser Santa Cruz de Cabralha. A diferença é muito grande. Isso, onde a gente vai conhecer agora, né, os nativos daqui costumam falar que é o fundo do mar com a maré baixa. Por que eles falam fundo do mar? Porque depois que a maré baixa, dá pra ver de tudo. Estrelinha do mar, coral vivo, águas marinhas. Então, quando você passa dos corais, já é alto o mar já. Automáticamente, já é alto o mar. Já passa de 20 metros em diante. É que ainda continua raro. Então, vamos lá. Aqui é outra parte da praia, gente. Aqui é o fundo do mar com a maré baixa. Onde as zonas estão quebrando, lá sim se inicia o mar. Não é lá na praia, né? Olha só. Lá se inicia o alto mar. Não, tanto que assim, a primeira vez que você vem, né, olhando de longe, lá tudo marcar de chate. As zonas estão quebrando lá atrás ainda. Aí já é pico de surfe. Bora, meu guerreiro! Tá o caribe hoje? Aí. Olha só. Que demais. Galera, e hoje o nosso passeio aqui em Coroa Vermelha é com a Coroa Turismo. A gente vai deixar o Instagram deles aqui, a página deles, pra vocês poderem seguir e conferir todo o trabalho que eles divulgam aqui de Coroa Vermelha. E também o contato, tá bom? A pessoa direta lá que você vai falar é o Matheus. E o Matheus, ele que forneceu aqui pra gente todo o material, tudo que a gente precisou aqui em Coroa Vermelha, sobre esse passeio das piscinas naturais, é tudo com ele. Tá bom? Então, Matheus, conta aí um pouquinho pra gente sobre esse passeio, sobre essa experiência aqui em Coroa Vermelha. Certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Matheus, como ele já disse, a gente trabalha com esse passeio há algum tempo já. Como eu ouvia falando, os passeios mais divulgados são Recife de Fora, Coroa Alto, que a gente também acaba revendendo esse passeio. Mas o forte mesmo da gente é o passeio do Recife de Coroa Vermelha, que é o passeio que a gente indica. Nossa lanchinha aquela ali, ela cabe em oito pessoas. A gente fornece máscara de mergulho, capinha pra vaga d'água, as croquezinhas pra pôr no pé, isso tudo dentro do valor. O passeio, ele sai em média de R$85 a R$100 por pessoa. No verão, ele sobe um pouquinho mais, mas é coisa de R$10, R$15 a mais. O passeio, dá pra descer nas piscinas naturais, ver os peixinhos comendo a palma da mão. Com as máscaras de mergulho, a gente consegue fazer vídeo embaixo d'água. E outra, gente, aqui é o único lugar onde os peixinhos realmente vêm comendo a palma da mão. A gente já faz a propaganda, ó, se os peixinhos não comendo a palma da mão, não paga nosso passeio. É 100% do que você vê, tá pago a cristalina e os peixinhos comendo a palma da mão. O passeio sai em torno de uma hora de passeio, né? Top! Venham vocês também conhecer e fazer esse ótimo passeio com a gente, hein? Vamos lá, hein? Vamos que vamos! Aqui tem que aprender a andar de novo, viu, gente? O coral, como eu ia falar, é um lugar irregular, altos e baixos. Galera, a gente foi super bem recebido aqui pela galera da Coroa Turismo. E toda a parte de passeio, não só a parte de passeio, né? Mas o Matheus já veio contando um pouquinho aqui da história pra gente. Então, a experiência é bem completa. Não é porque tá fazendo parceria com a gente, não. Mas é porque a gente foi super bem recebido real, entendeu? Então agora a gente vai lá. Bora conhecer esse... Ver os peixinhos, hein? A gente falou, gente, é do povo não pra falar, entendeu? Ó, a gente costuma dizer assim quando o peça chega aqui, ó, pra que Maldivas? Aí, ó. Pra que... Pra que a cara pra levar Maldivas? A gente vai pra isso. Nossa! Que lindo! Galera, aqui a gente reaprende a andar, viu? Ah, que incrível! E aqui acontece o seguinte, ó. Maré alta, todos esses peixes que estão aqui, eles saem fora da piscina. Como eles já estão acostumados, a gente vem aqui todos os dias. A maré vai baixando, eles se reúne tudo. Entra aqui, ó. A maré fica abaixo, eles ficam presos aqui dentro. Enche de novo, eles tornam. Sai do aquário e ir pro mar aberto. É o aquário natural, gente. Alimenta ele com ração e também tem outro fruto de alimento, que é o oriço do mar, né? O oriço também tá por aí, ok? É, o oriço a gente pega um pouco fora da piscina, é. Escolar essa campaninha. Isso. E qual que é a diferença entre o que você vê, com os que falam ali do recife de fora? A diferença entre esse passeio e o recife de fora é o meio de condução, né? Que é claro que é uma embarcação que ia dizendo as pessoas. Tem bar, tem atração, tem tudo, né? E em questão de coral, em termos de coral, acho que é a mesma coisa. A única diferença é que a piscina lá é um pouco maior. Ela é um pouco mais extensa. E aí, depois você mergulha mais. É isso aí, Lu. Cada um tem o nome, Lu. Eu não vou apresentar agora, senão vai dar um trabalho. É, né? Cada um tem o nome, né? É, os peixinhos? É, cada um tem o nome. Tem o nome aí que é o tal do Boca Nerosa. Ele já me pegou. Ele cresce um centímetro por ano. Um centímetro. Olha o tamanho dessa bancada aqui, ó. Ela se estende daqui até Trancoso. São mais de 38 quilômetros. De coral um do lado do outro. É como o sol que queima ele, tem essa parte de cima. Dá um beleza, um beleza. Cadê o beleza? Continua viva. Esse aqui, ó, ele chama de coral porus, né? O que mantém a temperatura da água. E esse outro aqui é o célebre, esse é redondo. Esse aqui, ele funciona como um filtro. Como as pessoas que têm um aquário em casa, precisam de manutenção. E aqui são o próprio coral que dá manutenção nesse aquário. Esse aquário, todos esses poros abertos, aqui, passa a mão nele e ele vai se fechar tudo embaixo d'água. Aqui? Sim, sem medo. Pode mergulhar, tio, viu? Que legal. Esse é o cervigo. Vai pra cá. Tem? Ah, é um peixe. É um peixe aí, ó. Qual é o nome do canal de vocês? É a dois por aí. A dois por aí. Vocês dois. Por aí. Por aí. Por vocês. Dois no meio da aula. Vou seguir vocês lá. Fechou. Quer mergulhar pra ver como é que é? Ai, vamos. Quer ter essa experiência? Quer. O lindo, qual que é a experiência? Gostou? Incrível. Incrível? Eu tô com o nariz. Incrível. Você sabia que dentro dele contém o caviar? Vamos tirar um pouco mais caro que o caviar de alvoa de salmão, que é o mais conhecido. É. Nossa. Nossa. Ele fica se mexendo, fazendo massagem. Esse aí não. Será que tá tempo de... Você vai embora, sim. Vai lá. Quero tentar ver. E aí, ele não gravou. Acho que eu não tinha clicado. Não gravou direito? Porque emocionado. Ele ficou emocionado. Coloca pra gravar e já entra gravando. Olha, ele acho que não foi pra gravar. Olha, Leandro, cuidado pra me levar ele no chart. Só que ele é brincadeira, ele entra dentro do bolso e ele entra. Entra. Sério mesmo? Se deixar, ele entra. A gente tira ele fora d'água, assim. Vamos fazer esse seu vídeo. Gente, sensacional essa experiência. Tô apaixonada. Que incrível. Ó, gente. Todo mundo que vier pra cá, por favor, vai ali. A gente vai deixar aqui o contato pra vocês marcarem com eles. Eles garantem o Caribe, né? Garante o Caribe. O Caribe de Brasileiro. O peixe aqui é o único lugar onde come na palma ou na mão. Exato. A gente faz um passeio também, que ele sai, né, a direção da ilha de Coroa Alta. É um passeio que a gente chama Passeio das Três Ilhas. Lá você vai passar numa praia, nos hospedou a seleção da Alemanha, né? Lá também ficou conhecida como a Praia do 7 a 1, gente. Mas não me pergunte, que eu não sei explicar pra vocês por que colocaram nessa praia do 7 a 1. É a de Guaiú? É, isso. A Praia do Guaiú. Ela tem o famoso banho de rama. Melhor nem explicar mesmo. Pessoal, saímos lá desse passeio maravilhoso. E, aliás, queremos deixar um agradecimento ao Matheus e à Coroa Turismo. O passeio foi incrível. E a gente amou muito. E, agora, seguindo aqui, a gente chega na cruz que simboliza os 500 anos do Brasil. E temos a outra cruz que simboliza a primeira missa no Brasil, que foi realizada exatamente nesse local. E, agora, seguindo aqui, a gente chega na cruz que simboliza o Brasil, 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 que simboliza o Brasil. E não poderíamos deixar de terminar essa aventura com vocês, mostrando esse pôr do sol maravilhoso, visto ali do caminho de Moisés. Para quem está no canal há mais tempo, sabe que somos amantes de pôr do sol. E esse, com certeza, é um dos mais lindos que já vimos. Música 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 Mas não devemos ver esse espetáculo, hein? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri